Sempre que você sobe a sua precificação, você vai qualificar um pouco mais os seus alunos. O que significa isso? Ah, Lucas, você vai atender gente mais rica? E também, gente que tem mais dinheiro. Mas, não necessariamente mais rica, mas pessoas mais compromissadas. Isso é importante de entender. Sempre que a gente sobe a precificação, você sobe a barra de compromisso. Você sobe a barra de compromisso. E tá aí outro mito, né, Lucas? Vamos quebrar isso também. Ah, vou atender só pessoas ricas, que você acabou de falar, né? Cara, como isso é um mito, isso é um mito muito forte, muito forte. Porque quando a pessoa quer, ela dá um jeito. Tem pessoas que já compraram, por exemplo, tanto a nossa formação, quanto a nossa mentoria, que a pessoa, ela era totalmente endividada, ela viu que a mentoria ia ajudar ela, claro, ela tava comprando, investindo na mentoria, porque viu que ia ajudar a sair da situação. Mas eu já atendi, por exemplo, pessoas com dívida de 50 mil reais. e até a próxima vez. E aí